Música O que são as gerações? Se julgam o futuro da nação Os pedidos de religião Se conheceram mal Aceitaram a condição De se tornar em volta de volta Pelo medo ou pela dor Tem que haver uma cicação Serão vestírio de salvação O morte é por aceitar aquilo De nós perdemos a lor Mas que um dia terá que mudar Nunca tornar só Força da glória Força da glória De todo isso Que nos não sigam Ou escuta Ou escuta Se não aparecendo Sempre é mais quebrar Dizendo com o cabelo E sem gritar o ovo E como eu pareço um arco E... Acaba... Corre 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 Sem perdão Não se enrederá Pois em quem te senterá Amor Agradecer a toda a galera Que nos ajudou nessa corrente Agradecer ao Paulistas Agradecer ao Mido Gloria Que é o padrinho nosso A toda a Irmandade de Goiânia E Paulo Gui dos Mois Traga a cura Para a cura Tudo que eu tô no pé Se grito e as vezes se volta e engorda Foi contra os conflitos e acaba me fazendo Apedida que eu Não sou igual a for Talvez O mundo não seja apenas O arco inês Talvez Nem tudo seja Canto Nem tudo seja Canto Nem tudo seja O mundo não é O mundo não é O mundo não é E se eu seja capaz Se eu mudar o que eu sei Destruiu E fazer Lutar ao normal